Máquina de solda de ponto, pedaço de cobre, grampo para cabo de aço, essa parte aqui era uma ribitadeira, esse aqui é aquele negócio de ligar o fogão, fio, esse aqui é um pedaço de motor de tanquinho, essa capa aqui é do ventilador, interruptor, lá dentro está o transformador de micro-ondas, ficou parafusado, tudo certinho. Solta de ponto, já estou com o outro aqui pronto, só para ver como é que ficou, não sai de jeito nenhum.